Olá pessoal, estou mostrando aqui que a capivara está dormindo, é uma capivara fêmea, grandona. Eu estou aqui a 4 metros de distância, mas fui obrigado a dar um zoom para mostrar para vocês melhor. Acho que deve estar preenha, olha a barriguinha dela aí, da capivara. Olha, está dormindo, eu peguei ela ainda acordada e ela dormiu. Olha. Ali, ali também tem um mergulhão, está tomando sol ali, agora a pouco estava com a água toda aberta, bem empolgadão o mergulhão. Olha lá ele aí, bem empolgadão, olha. Pegou no solzinho, está vendo? Até os animais, é igual a pegar um solzinho e as asas, olha lá, umbanou, olha lá, de boa. E a capivara resolveu pegar no sol mesmo, está até roncando ali, olha. Tem até uma patinha fêmea aqui também. É isso aí. Estão vendo que a bicha está roncando ali, olha. Aí eu diminui o zoom, está ali a capivara, aqui está o pato, né? Pato fêmea, né? Ali está o mergulhão, que eu mostrei para vocês. Ali está passando um montinho de, um monte de patinho ali. Fazendo barulho. Uma ave antiga aqui em tempo de cair tudo. Então é isso aí, gente. Se inscreve no canal. Estamos juntos. Olha o mergulhão voando. Estamos juntos. Vamos que vamos. É nós. Essa água aqui desce. Abastece. Abastece lá embaixo. Travessa a rua aqui. Essa estrada. E abastece. E jorra lá para baixo. E aí A capivara está ali atrás dormindo. É uma fêmea, a capivara. Faz para a prenhada, né? Então é isso aí, gente. É nós. Se inscreve no canal, estamos juntos. Tem uns peixes aqui, ó. Tem uns dois grandão e um monte pequenininho. Ah, mergulhou. Olha lá. Tudo para comer um pãozinho, ó. E aí Cada um pega um Ia E vai acabar que ele está E não vai demorar não. Entendeu? Entendeu? Eu vou. Apergando a minha mandou mensagem aqui Que eu estava lá na hora. Eu falei Apergando a minha mandou mensagem aqui Se eu laçar um pouco sujo Eu limpei com álcool em casa Mas Tem que limpar de novo Não dá para enxergar direito Mas pronto e vamos Apergando a minha mandou mensagem aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí